Música Olá, amanhã é sexta-feira e o Diário da Região está cheio de reportagens imperdíveis, olha só. Equipes de saúde promovem ações para evitar e combater a hipertensão. O objetivo é atingir os homens que quase sempre se esquecem de cuidar da pressão arterial, não é Larissa? É isso mesmo Patrícia. Na rede municipal de saúde são 40 mil pacientes com hipertensão. Desses, 23 mil são mulheres, ou seja, elas procuram atendimento. As equipes querem atingir os homens que sofrem com a doença que é silenciosa. A indensidade, as jovens inventam moda para homenagear os amigos. Bruno Ferro, explica pra gente isso aí. É uma atitude que está bem em alta. Para eternizar a amizade, amigos em duplo ou grupos vão aos tatuadores e fazem tatuagens iguais. São as chamadas tatuagens gêmeas. E a gente reuniu algumas histórias para contar nessa matéria de amanhã. É muito amor, né Bruno? O problema é quando bate o arrependimento, né? E há casos em que acontece isso. Inauguração de shopping em Rio Preto mexe com o trânsito na cidade. Alexandre Gama, tem vantagens e desvantagens, não é? Pois é. Em nome da segurança, a concessionária que administra a rodovia e a NTT vão fechar o cruzamento em nível do trevo da BR-153 que dá acesso à Avenida Juscelino Kubitschek. As pessoas que vêm de Badibacite, de toda aquela região lá, vão ter que seguir até a Anísio Haddad, dar a volta no Harmonia Tênis Clube e acessar a JK lá por baixo. Então vai dar uma bela de uma volta. Em economia, presidente da Fiesp vem à região e assina convênio para a construção de nova unidade do SESI em Rio Preto. Historiamos a obra do SESI Próxima Represa, onde nós estamos investindo 30 milhões de reais e deve ficar pronto em meados do próximo ano. Uma escola moderníssima, padrão internacional. E vamos construir uma outra escola, nova escola, que será investimento de 40 milhões. Assinamos a ordem de serviço hoje. No caderno Vida e Arte, o destaque vai para o cantor Moraes Moreira, que se apresenta por aqui no fim de semana. Essas e outras notícias você confere amanhã no Diário da Região, mas antes de eu me despedir, um recado para os moradores da Zona Norte de Rio Preto. Amanhã também começa a circular mais uma edição do Jornal Olá, publicação que foi feita especialmente para os moradores daquela parte da cidade e que é de graça. Uma boa noite para você e até amanhã.